Meu nome é Osíris Barbosa de Almeida, sou oriundo da cidade de Macaé, do Rio de Janeiro, sou coordenador de um telecentro e quero convidar a todos para assistir o Seminário Nacional de Inclusão Digital, algo muito bem abordado aqui no Campos Parte, em que diz respeito a colocar todos os cidadãos, todos os cidadãos brasileiros incluídos digitalmente. Outro assunto muito importante que foi abordado aqui é a intenção do governo nacional, do governo federal, em andar a largar, como diz o nosso Gilberto Gil, todas as escolas públicas do país. Então acho que é muito interessante isso, é bom ficar ligado nisso, para que todos os cidadãos tenham condições de estar em fluxo digitalmente. É isso aí.